Humberto, Henrique, Honorato Imagine ter um filho aprovado na UNB Agora, imagina o irmão gêmeo também conquistando uma vaga E seu irmão mais velho, que já cursava um curso há três anos resolve começar de novo uma faculdade E os três passam ao mesmo tempo e para o mesmo curso Aí é demais Mas foi o que aconteceu Sempre faz tudo igual Sempre, a gente divide, a gente convive muito, né? Então a gente pensa em fazer tudo igual mesmo Desde o início a gente queria fazer um curso igual Aí, vamos juntos, né? Quando eles marcaram essa opção, eu fui dar uma olhada na grade Eu achei sensacional, eu falei, ah E começar agora a fazer um curso com meus irmãos Depois de três anos de UNB, começar a UNB de novo Só que agora com mais dois calouros, são os meus irmãos, né? Eles contam como foi a reação dos pais ao descobrirem que os três passaram E eles já sabem até o que querem para o futuro Esse cara é muito feliz, né? A família inteira Até agora a gente ia ser parabéns É, não é de acreditar, né? Que nós temos espaços A família toda ficou muito surpresa Porque eles não imaginavam que Pelo menos eu ia fazer o mesmo, conseguir os dois Porque como os dois sempre precisaram de muita coisa juntos Então eles não imaginavam que eu também ia entrar nessa reta dos dois, entendeu? Mas estou tudo muito feliz E a gente pretende realmente abrir uma firma no futuro E fazer agora as coisas mais juntas, entendeu? É o nosso projeto, montar uma firma de contabilidade Três sagastas Os três já garantiram a vaga realizando o registro acadêmico E não faltaram calouros, assim como eles, esbanjando felicidade Eu nasci no Rio de Janeiro E agora a gente veio para cá Falei, mãe, eu passei na UNB Ela falou, caraca, eu sempre sonhei que você ia passar na UNB Antes de você nascer Falei, caraca, viu? Pronto, posso sair Eu estava em casa, eu vi pelo computador Saí pulando pela casa todinha E cheguei no meu pai, pai, eu passei, não sei o que E ele ficou meio assim Foi muito bom Eu sou de Salvador Vim com uma expectativa muito grande Para fazer o vestibular Passei, estou muito feliz pela conquista E é isso Ah, é um orgulho Ela falou que eu ia chorar a beça Mas na realidade O esforço que a gente tem de acompanhar os filhos Levar na escola, buscar Brigar, né? Isso é muito emocionante Hoje eu vim acompanhá-la Parei meu trabalho para estar aqui com ela E acho, assim, importante esse momento da vida dela E da trajetória dela Este foi o primeiro vestibular Que contou com o novo sistema de seleção O SISUMB E a novidade foi aprovada Achei muito bom Que primeiramente não passaria no curso que eu queria Aí eu pude ver que não passaria mesmo Aí coloquei um curso Minha segunda opção, né? Se eu não tivesse isso Eu teria que fazer outra prova Outro cursinho Então, para mim, ajudou muito Então, para mim, ajudou muito Então, para mim, ajudou muito Então, para mim, ajudou muito